Mais um departamento de eventos nesse dia aqui, aonde foi realizado o café da manhã. Vou mostrar só para vocês alguma placa. Deixa eu fazer uma foto para vocês também. E aí pessoal, e aí, as preciosas. Eita maravilha do céu, esse é Jesus do céu. Glória a Deus. E aí, as preciosas. Eita maravilha do céu, esse é Jesus do céu. Glória a Deus. E aí, medo do céu e da fora.